Essa é uma gestação de 15 semanas, aqui estamos vendo o útero, parede posterior, colo do útero para cá, sai do útero aqui. Aqui está o pescocinho, na boca, nariz, a testa, a nuca, poupancinha, a barriga do nenê está para cá. Você sabe, de aqui em cima está a pele da mãe, do lado de cá está as pernas, sai do útero está para cá, o nenê está cefálico. Como tem bastante espaço, o nenê fica se mexendo, nesse instante está nessa posição aqui. Olha o nenê gracinha aqui, todos esses pretinhos aqui é água, líquido amniótico. Soltar a imagem, repara o coração batendo aqui, olha o coração batendo aqui. Aqui abaixo do coração, esse aqui é o estômago, dependendo da hora que passa, a direita também é a bexiga aqui embaixo. Olha o pezinho aqui, olha lá os pezinhos ali, olha lá o cotovelo, esse que é o cotovelo. Olha lá a mão perto da orelha, coçando aqui o ouvido, o ombro, olha o pezão aqui para cima. Bonitinho, né? Olha lá o rosto do nenê, nariz, a boca. Muito bem, olha que coisinha linda. Olha lá o cotovelo ali, dá para a gente ver os ossos lá dentro. Aqui é o úmero e o osso do braço, aqui rádio e o urna. Olha lá a mão atrás da orelha, olha lá. Olha lá. Já está treinando para quando tiver com o celular na mão, já pode ficar nessa posição aí, entendeu? Olha lá. Já está pedindo um iPhone, nenê. Olha as duas perninhas cruzadinhas, uma em cima da outra ali, está vendo? Olha as perninhas cruzadinhas. Quinze semanas já está nessa folga, hein? Que beleza, hein? Glória a Deus, hein? Olha a mãozinha aberta. A mão perna do rosto, né? Olha lá. Olha as duas perninhas lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tem que fazer exercício físico também, né? Não, não é? Pau. Pau. Vai ser jogadora. Vai ser jogadora, exatamente. Pornão. Vamos citar o coração nele batendo aqui. 7,55 batimentos por minuto. 1,55. Falar o cordão bem calmo. O cordão umbilical está dando uma voltinha ali no corpo. Não tem problema ver esse cordão umbilical dando uma voltinha aí. Porque o cordão não é duro, igual a um fio elétrico, né? Ele é como se fosse um elástico, né? Ele é bem compridinho, bem molinho. Bom, vamos em direção à genitália do nenê aqui, para ver o sexo do nenê. Estão vendo a nádega do nenê, a bundinha do nenê. Atenção. Vamos lá, então, em direção à genitália do nenê. Aqui estamos vendo uma coxa, a nádega, a outra nádega, a coxa. Sexo gatinha, sexo mulher, sexo feminino. Vou te contar, hein? Todo mundo acertou. A distância da moleira até a poupança. Mamãe até se emocionou, hein? Filhinha. A distância daqui da cabeça até a poupança está dando 10 centímetros. É isso. Muito bom. Muito obrigado, pessoal, pela companhia. Muito gostosinho ver esse nenêzinho assim. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente, nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho